Você trata o meu mãe feito cachorro. Expulsou a gente da sua casa. Aliás, daquela casa que hoje é minha. Lembra da história? Não. Afinal, você estava muito ocupado aproveitando o melhor que a vida tem a oferecer, né? Mas sabe que hoje eu sei exatamente o que você estava vivendo? A primeira garrafa de vinho caro que a gente compra. O primeiro carro que custa um absurdo. É bom, né? Vesia. Você nem se interessa em saber o que eu e minha mãe passamos durante esse tempo? A gente passou fome, cara. A minha mãe foi pra rua. A minha mãe se prostituiu pra gente ter o que comer. Mas não acabou por aí, não. Um belo dia, minha mãe se meteu numa briga de rua e acabou presa. Só que ela não saiu rápido da cadeia. Ela não tinha amigo. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Só uma filha esperando por ela do lado de fora. E como ela demorou a sair. É por isso que eu tô achando mó graça te ver aí. Do mesmo jeito que eu vi a minha mãe pela última vez numa cela. Eu tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida. E isso você não ia tirar de mim também. Bye.